Irmãos, eu quero compartilhar com você essa questão do amor nesta noite. Por quê? Porque o amor tem sido o problema da humanidade. Se você observar direitinho, a raiz dos males é a ausência de amor. O amor verdadeiro. Hoje as pessoas amam o dinheiro, amam o poder, amam o ter. E ninguém ama mais o ser, o conquistar. Hoje nós estamos vivendo momentos difíceis. Eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade pequena, assolada pelo tráfico de drogas. Eu ministro em muitas comunidades carentes. E eu tenho visto a ausência, o que a ausência de amor tem feito na violência. Principalmente no Rio de Janeiro e poderia até globalizar isso. Porque a falta de amor faz as famílias serem formadas através do prazer, simplesmente. Hoje, a cada minuto no Brasil, fica grávida uma adolescente. Uma adolescente por minuto. É uma das últimas estatísticas. É muita gente grávida, pelo amor de Deus. Adolescentes que ficaram grávidas por amor. Ficaram grávidas de outro adolescente. Ou de um adulto, né? Num processo de pedofilia. Mas e agora? Essa menina que era pra estar brincando de boneca. Tá brincando com um garotinho. Que quem vai cuidar é normalmente a vovó. E esses garotos crescem sem referenciais, sem amor, sem carinho. Sabe o que eles serão? Um substituto dos traficantes. Porque um traficante hoje, com 30 anos, é considerado um veterano. A maioria dos traficantes morre entre 17 e 25 anos. Então o que eu vejo? Eu vejo hoje que o problema da violência é falta de amor. Por falta de amor, nós estamos vivendo essa situação. Pra cada traficante que morre, 3, 4 garotos estão crescendo pra assumir o local. Isso parece não ter fim. Porque existe um objetivo maligno, né? No mundo. Esse objetivo de acabar com a história das famílias. De que famílias não conseguem se solidificar. Até mesmo na igreja, eu tenho visto. Esse dia eu fui ministrar pra adolescentes. E eu perguntei, quem não queria casar? E uma série de meninas levantaram as suas mãos e disseram, eu não quero casar. Só tinha filha de cristãos. E eu perguntei, por que vocês não querem casar? Eu disse, porque é pra viver a desgraça que minha mãe vive com meu pai. Eu falei, meu Deus do céu. Então o que eu tenho visto hoje, que o que está faltando é amor. Amor. E hoje eu quero falar 5 exigências do amor. É isso que eu quero falar com você. Não vou dar uma mensagem grande, não ministrar uma mensagem grande. Mas eu preciso falar que o amor, ele existe. Amor não é uma palavra que pode ser resumida de uma maneira só. Eu amo você. Se você ama, você tem que mostrar que você ama. Como é que você vai mostrar? Ah, eu te amo. Ah, é mole falar. Eu não gosto muito de falar isso na igreja, não. Olha pra quem está do seu lado e diz assim, eu te amo. Não, você nem me conhece direito. Vem com essa conversa fiada que você me ama. Fala pra você, irmão. Eu te amo no amor do meu Senhor. Você nem me conhece, cara. Como é que você me ama? E pior, às vezes você vive o tempo inteiro comigo e não me ama. Você vem falar aqui na igreja que me ama. Eu não gosto muito desse negócio, não. Eu sou meio radical nisso. Porque o amor, ele exige algumas coisas. O amor, ele é desafiador. É desafiador. O amor, ele pede do amante, daquele que ama, valores que muitas vezes são muito difíceis. E por isso eu tenho visto, primeiro, nós já temos a tendência de ter um amor condicional. Eu te amo se você me amar. Você me ama, então eu te amo. Se você não me ama, eu não. Já estamos cometendo uma infração. Porque o amor tem que ser incondicional. Jesus morreu por nós e nos amou o dia que nós melhoramos. O dia que nós nos santificamos. O dia que nós nos tornamos certinho. Foi isso? Não. O texto diz que Cristo amou e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor incondicional. Então eu vejo marido que tem dificuldade de amar a mulher. Irmão, não dá para amar aquela mulher. Ela não merece o seu amor. Não merece. É lógico que ela não merece. E amar quem merece é moleza. Você não faz mal que é a sua obrigação. É ou não é? Amar quem... Quero ver você amar quem não te ama. É, é, é. Amar aquele parente que veio no pacote do casamento. Você não queria que ele viesse, mas ele veio. Aquele cunhado desafiador. Aquele sogro desafiador. Como brincaram comigo ontem. Aquela sogra desafiadora. Esse dia uma senhora falou comigo, minha nora é uma caninana, uma cobra. E eu, não deixo por menos, falei, se ela é uma cobra, a senhora também é. Ela disse, ao respeito comigo, por que eu sou cobra? Eu falei, porque a sua nora casou com alguém. E quem casa com cobra é a cobra macho. Então, seu filho também é uma cobra. E aí, se seu filho é uma cobra, quem é que já era cobra? A cobra mãe. E a cobra mãe, quem é? É a senhora. Ela disse, olhando por esse ângulo, sabe que você está certo? É desafiador você amar. Eu brinco sempre, eu não estou gravando isso. Deixa eu pensar aqui, que tudo que eu falar pode ser usado contra mim. Tenho que pensar, às vezes eu me distraio, depois eu peço para cortar. Mas no pacote do meu casamento, veio uma tia. Minha tia. Que não é minha. Mas se tornou, quando eu falei, sim. Aquela, essa palavra, sim, gente. Ela muda a história da gente. Muda ou não muda? Primeiro, você estava apaixonado quando falou sim. Sim, você aceita, aceita. Olha a pergunta que te fizeram, a gravidade do assunto. Você aceita essa mulher para viver com ela até a morte? Tu ouviu bem? Quando disse sim. Eu acho que você ouviu. Você aceita essa mulher para viver até 2010? Sim, se você enjoar, você devolve. Mas não pode. É até que a morte? Então vem, gente, desafiadora. Vem, essa tia veio no pacote. Uma das últimas que a mulher me fez. Fez uma festa para os meus dois filhos. E mandou um convite para mim, que se eu quisesse ir, eu podia. Pô, a festa era dos meus dois filhos, gente. Falei para a minha mulher, isso é que é tia. E pior, por muito tempo eu achei que era o capeta que tinha feito ela. Eu achei, foi o demônio que fez essa mulher. Depois eu descobri que o demônio não era tão poderoso assim para fazer uma mulher daquela. Não é. Ele é limitado no seu poder. E eu falei, quem fez isso foi Deus. Foi Deus para me ensinar alguns valores. Para me atribular. É isso aí. Para me fazer crescer no momento da minha diversidade. Então eu desafio, amar quem te ama. Amar, amar essa mulher. Quando ela te agrada. Amar seu cunhado, quando ele te traz presente. Quero ver você amar seu cunhado. Quando ele toma tua Coca-Cola toda. Come seu pudim. Aí eu quero ver que você ama. Amar seu irmão, quando ele chegou primeiro. Comeu a carne e tudo. Só deixou arroz e feijão. Aí eu quero ver se você amou de verdade. Amar sua mulher, quando ela estava um tchuchuzinho. Toda em pézinha. Toda durinha, mole. Amar seu marido, quando ele estava cabeludão. Barriguinha de tanquinho. Quero ver você amar agora. Ele virou essa barrigão. Essa coisa terrível. Na verdade, perdeu os cabelos. Que parece até Sansão, depois da Dalila. Amar é um grande desafio. Amém?